Música 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 Ok, este Não é muito grande Não sei se este serve, estás a ver? O que é que tu achas, mãe? Música Parece um pai americano Música Música Eu gosto Não é? Música 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 Tome Eu tenho que ter este chapéu Esqueçam, arranjei o perfeito Uaaah, Minions Portugal Portugal Música 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 Eu já sou palhaça o suficiente Não preciso de um chapéu que grita isso. Estes são melhores. Oh! Fantástico. Estes são os melhores. Oh, o leisão de parto. Estes colegas dentro. Estes colegas dentro. E esse instante!